Eu tô te pedindo um x-mail aqui, como é que isso tá assim? Ó, gente, bora botar o dente no lugar. Gente, meu dente caiu! Olha isso! É Lego, né, amor? Tá desmontando as peças. Olha só, o Lego do meu dente caiu. Vamos botar de volta isso aqui. Ela vai cuidar dos meus dentinhos e do teu também. É, do meu também. Eu tô segurando. Gente, vocês vão ver o sofá. Eu tenho medo dos dentinhos. Pega pra ti. A gente vai colar com um super bom dele em fita desse jeito. Não, né? Gente do céu, meu favor, eu quase encolhi esse dente umas 15 vezes, tá? É, ela tirava, botava pra comer e tirava de novo. Deixa eu ver como tá. Ó, o buracão, gente. Olha o tamanho do buraco do meu dente, meu Deus do céu, gente. Eu vou só pedir uma clorexidina pra gente limpar ali, tá? É, tem que limpar esse dente também, né? Que ela pegava e botava e tirava. Eu escovava o dente, só o dente, só o dente, só o dente. E botava de novo. Não. Pega uma clorexidina pra mim. Tá. Obrigada. Você não vê aí? Agora é a hora, gente. A Júlia já começou a botar a gamaça aqui, pra colar o dente. Ah, e em casa ela ficava, qual o lado será que é? Na hora de botar. E aí A Júlia já começou a botar. E aí E aí Gente, deixa eu contar a história. Resumindo, resumindo, resumindo. Vou até deitar aqui pra contar a história. Eu tinha um dente que um dentista meu tentou recuperar. Ai, nossa. Tentou recuperar e botou uns pinos, só que a raiz, ela acho que teve uma cara, alguma coisa assim, e os pinos não aguentaram, não aguentaram. Então, a dentista, ela tentou refazer esse procedimento que ele fez pra salvar o dente, né? Eu, por mim, já tinha arrancado há muito tempo, já tinha feito o implante, que eu tenho um implantezinho aqui, meu rosto ainda tá um pouquinho inchadinho. Eu tô gravando esse vídeo um dia depois, porque eu tava sem condição de gravar lá na hora do dentista. E aí, o que que eles acharam melhor? Como eu tava infeccionando e o dente não tava ficando, tava caindo e não tava aguardando, a gente teve que fazer uma cirurgia de última hora. E uma cirurgia, a gente teve que tirar todas as raízes do dente, a raiz que ficou ali. E a minha raiz não saía de jeito nenhum, 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 meu Deus, gente, como eu sofri. Eu chorei, chorava, gritava, chorava, gritava de dor, porque anestesia não pegava. Eu sou muito fraca com anestesia e dentista, eu sempre, 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 sempre fui muito frágil com dentista. Mas a doutora Sinara vai arrumar todos os meus dentinhos, graças a Deus, a gente conseguiu tirar. O implante é coisa de boa, né? Eu já tenho um aqui. Então, como eu quero fazer o Invisalign pra ajeitar todos os dentinhos, até tem uma reunião com a Invisalign. Não sei se vai sair esse vídeo antes ou depois. Se der certo, vocês vão saber. Se não der certo, eu não vou fazer Invisalign. Pra ajeitar, que eu tenho os dentinhos tortos, ó. E eu tenho a mordida, ela é encaixada uma embaixo da outra, que isso é errado, né? Então, eu sofro muita pressão nessa parte, nessa região dos dentes. Então, por isso que quebra muito o dente. Eu vivo fazendo restauração aqui. Por isso que eu sempre achei melhor o implante. O implante, ele é muito duro, ele não quebra. Mas, a gente tá ajeitando isso. E basicamente, esse foi o meu dia de cirurgia aí. Mais uma vez, ontem eu saí com a boca muito inchada, sofri muito. Mas, hoje já estou bem. Então, é isso, gente. Deixa o like pra fortalecer. Quem gostou, quem não gostou, deixa o like também pra me ajudar. Me segue no Instagram e até o próximo vídeo. Beijo pra vocês.